Hayo! O sol! Essa é a antiga hein galera, bora pro que interessa Vamos falar aqui sobre a Rumble Choice do mês de fevereiro de 2022 galera Bora pro que interessa então aqui Vamos clicar aqui pra ver quais que serão os jogos desse mês aqui Esse mês galera, tá custando 11 dólares e 99 centavos 12 dólares, certo Convertendo ali, deve ser na faixa de uns 65 a 70 reais Então vamos conferir os jogos que vem esse mês aqui, beleza? Vai ver o Borderlands 3 O Borderlands 3 Directus Cut Pelo que eu pesquisei, esse Borderlands Directus Cut é tipo uma DLC Do que vai acrescentar mais conteúdo, uma parada diferenciada Black Box, esse aqui é um jogo de RPG que parece bem interessante, eu tava vendo isso aqui Esse aqui eu não conheço Paradise Lost, eu patinei esse jogo aqui na netinha Eu vou falar patinei, deixa eu só clarei Gente, hoje eu quero fazer uma parada aqui Deixa eu jogar mais de uma aba pra cá Clarear aqui Hoje eu quero arrumar direitinho O Ring Light aqui pra clarear Pra ficar uma qualidade de imagem melhor pra vocês Vamos na rua Comprar um remédio pros cachorros lá Se sobrar dinheiro eu quero comprar um Pop Filter Pra ficar melhor, olha lá o cachorrinho até latiu Colocar um Pop Filter aqui, tá ligado? E melhorar a eliminação pra vocês aí Certo? Vou ver o que eu consigo fazer hoje à tarde aqui Então vamos continuar Paradise Lost é um jogaço Esse Before I Me Leave também é bem interessante Esse aqui eu não conheço Calico, vamos ver o que se trata desse Calico O legal é ter como você clicar e ver Ah tá, esse aqui é aquele dos animais Aqui parece que é legal também Esse mês também é interessante Então no caso você pagaria 11 dólares Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 games Paradise Lost é maneiro demais Just Die Already Isso que eu não conheço Deixa eu ver Ah, isso que parece que é legal também Eu tô ligado que o jogo é esse Não reconheço não, parece que é divertido também Até que esse mês também é interessante O Borderlands 3 Mês passado eu consegui Reassinar Porque eu já era Assinante há muito mais tempo atrás lá Eu consegui pagar 6 dólares Algumas pessoas conseguem pagar 6 dólares Se for a primeira vez que estiver assinando Se tiver muito tempo de se assinar Não sei, são todas Então basicamente o vídeo de hoje Era esse aqui Nossa, bolei agora não é de falar, né Basicamente o vídeo de hoje era esse A gente conferiu os jogos que estão disponíveis No Rumble Choice do mês De fevereiro Mês passado eu consegui pegar Mafia Uma pancada de jogo Saiu pra mim por 34 reais e 16 centavos Eu paguei 6 dólares Redondo Valeu muito a pena O interessante é que assim Assinei mês passado Cancelei Pra não renovar automaticamente Aí se nesse mês fosse algo interessante Eu iria reassinar Eu tô querendo assinar por causa do Borderlands Mas eu vou ver se eu consigo aquele descontinho também lá Porque vai que eu consigo, né Pagar 6 dólares de novo Então na minha opinião vale muito a pena Então eu juro Então vou deixar aqui embaixo Na descrição O meu link de afiliado aqui Do Rumble Caso você queira assinar Clica lá Vê como é que funciona a forma de pagamento Dá uma lida nos termos de uso lá do site Que vai explicar bem melhor pra vocês Do que eu fazer um vídeo aqui Falando com umas coisas aleatórias Então Dá uma olhadinha lá Pra ver se te interessa Todos os jogos aqui, galera São ativáveis Na Steam Certo E geralmente No primeiro dia do mês Que dá uma resetada aqui nos jogos, né Os jogos do próximo mês lá E se você quiser pagar mensalmente também Ah, eu vou pôr em uma carta de crédito Quero pagar Quero pegar todos os jogos Você pode deixar também Se quiser cancelar Antes de cobrar o próximo mês recorrente Você pode E se eu não me engano, galera Uma parte do dinheiro que eles arrecadam aqui Vão pra instituições de caridades Eu acho isso muito interessante E muito legal Então tamo junto Fiquem com Deus Um forte abraço Tamo junto sempre E hoje Quando eu voltar da rua Eu vou arrumar a iluminação aqui Eu vou fazer uma parada É porque o ring light Aquele anel de luz lá Ele força muito a minha vista Então eu quero posicionar um lugar aqui Que ele clarei Que fique bom pra me gravar E que fique interessante E vou pôr o pop filter aqui também Pra o P e o B Ficar com um sonzinho melhor, né Eu vi o vídeo do cara lá Pô, mó da hora O P e o B Dá uma diferença legal Com o pop filter E sem pop filter Fiquem com Deus Um forte abraço Valeu, galera Fui Até mais